Música 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 O meu filho, quem foi? Aqui então ele se voou, ele se voou. Ele se voou, o meu filho, a filha do filho. E o filho do filho, eles só voou, eu quero que o filho. Como a velha se humilha, vamos lá para um filho com ele. Sim como a velha. Não, 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 não. Não, 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 não.